Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividade Então se você já gosta dessa série, já comenta aí, hashtag atividade Quem gosta muito da série, sério, eu quero ver geral comentando aí, viu? Eu quero ver, mano, ó, todo mundo que comentava, eu vou dar coração no seu comentário E gente, vamos fazer o seguinte, se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí Ativa o sininho também, tá? Pra você não perder nenhum vídeo da série E nenhum dos outros vídeos que tá saindo no canal E outra coisa, galera, eu falei num vídeo anterior a esse, não Um vídeo antes do que eu postei ontem, que foi com o Salgo Luiz lá e tal Que eu ia mandar salve pra quem me seguisse lá no Instagram, que viesse aqui do vídeo Então eu vou fazer a mesma coisa hoje Então se você quer receber um salve no vídeo, tá? Eu vou falar seu nome no meu vídeo Me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição Fechou? É canal do Jotinha, meu Instagram, então vai lá me seguir E eu vou mandar salve pro pessoal que me seguiu lá Então, ó, salve aí pra Ana Carla, salve pro Gabriel Moraes, salve pra Lelezinho, Rafael E a Sara, tá? Foi o pessoal que seguiu lá também E é nóis, fechou? Foi o pessoal que seguiu aqui que veio do vídeo Então muito obrigado a todos vocês É nóis, então se você quer que eu fale seu nome aqui no próximo vídeo Vai lá no meu Instagram e me segue, que é importante, fechou? Outra coisa, gente, eu faço live todos os dias na Steamcraft, sim Uma plataforma de live nova aí Então se você não me segue, vai me seguir lá pra você não perder nenhuma live O link tá na descrição aí também, beleza? Bom, pessoal, no último vídeo da nossa série aqui O que a gente fez? Antes de tudo, tá bugado Tá bugou a porta, ó A porta tá bugada, mano A do óleo também tá bugada, não sei porquê, mano Mas bugou Bugou as portas, eu acho que eu tenho que reiniciar uma de peg pra desbugar Não, pior que a do óleo não tá aí, porque a minha tá Oxi A minha tá bugada A do óleo não tá, mano Eu pensava que era Mano, tem uma árvore que tá tipo aleatória aqui Eu tô quase quebrando essa árvore Tá, mas peraí Ó Ó, não dá pra... Ó, a porta tá aqui, ó Ela bugou, galera Deixa eu tentar abrir aqui Ou a gente vai dar forma, tipo assim, ó Tipo assim, galera A gente pega e quebra aqui, tá ligado? E vai usar o machado ali E quebra essa porta pra tentar desbugar ela Beleza? Vamos lá Deixa eu ver se eu acho meu machadozinho aqui Hum... Meu machado Machado da Varitia tá aqui Da Varitia não Tô louco É do... Aqui de Ultimate Falando em a Varitia, gente Tava gravando vídeo com o Luiz Tá Cadê... Agora eu me pergunto Cadê esse peitoral? Ué, onde eu coloquei, mano? Eu tinha pegado outro peitoral da Varitia Eu tinha matado um Pac-Man e tinha vindo Ah, eu até falei lá no vídeo do Luiz O vídeo que ele pegou até a Mimosa lá e tal Se eu passei pra eu falei Mano, eu peguei outro peitoral e tal Só que agora eu não sei o que eu coloquei não Júlio Eu tinha pegado outro peitoralzão, mano Muito louco Do Varitiazinho aqui e tal Porque eu tava pensando até em dar um dado de presente pra alguém Tá ligado? Que não tem ainda aqui na série Aqui, ó Ele tá aqui Então, galera Se vocês querem Comenta aí uma pessoa que eu posso dar Eu posso dar... É... Eu acho que o Pedro já tá Deixa eu ver aí Vou desbugar isso aqui Ih, rapaz Crashou Bom, galera Eu voltei Eu tentei quebrar a porta Só que... Mano Quando eu quebro Eu tento quebrar a crasha Depois eu resolvo isso aí Depois eu resolvo isso aí, galera Depois, né? Porque eu não quero ficar crashando toda hora O que é que eu pensei, galera? Eu vou... Eu vou dar um peitoral do Varitia pra alguém aqui, mano Vou dar um peitoral do Varitia pra alguém Eu pensei em dar pro senhor Pedro que ele tava sem item Mas... Parece que o Pedro já tem Tá? O Pedro parece que ele já tem... Ahn... É... Tipo o peitoralzão do Varitia Armadura do Varitia Então... Ahn... Eu vou... Vou ver aqui que não tem Então, só vou ver os baús do pessoal Eu vou dar aquela acuriada, tá ligado? Vou dar aquela acuriada zona Topper são do rolê E aí... Mano, eu queria comer Nossa, mano Que raiva Tá me dando descebado Porta buga... Ué... Desbugou Peraí Ó Deixa eu ver se abriu Não abre, mano Meu Deus do céu E agora ficou uns esqueletes chatos Tá, vou ter que entrar por cima da casa agora Deixa eu pegar a comida aqui, galera Porque, né, eu preciso Ahn... Nossa, meu inventário tá lotado Tá lotadasso, mano Isso aqui vem pra cá Que eu vou usar Isso é tudo de pack-me, mano Que eu tava matando no vídeo lá do Luiz Vocês não tem noção Tem muito bicho Por aqui E beleza Boa E agora eu só com uma porta invisível Na minha casa, né Eu só queria saber Como eu vou arrumar isso Mas beleza Deixa eu não duplicar essas caras aqui Eu tô precisando de muita comida, galera Beleza Deixa eu comer Deixa eu comer aqui Show E vamos ver Quem tá precisando aqui De algum É muito O caso Sei que não precisa O AJ eu sei que tem O Nerd também tem Ahn... Aí tem o Kbox Que se pá Ele não tem Tá Não sei Não lembro Ahn... Deixa eu matar esses bichos aqui E eu tô devendo uma pro Kbox também, né Eu trollei Tipo Ele no vídeo dele Tipo Eu mandei logo um... Tá Eu coloquei um item Que queimava o chão da casa E ele queimou Deixa eu ver se o Kbox é alguma coisa Hum... Acho que ele não tá fazendo nada Com a Varitia não, hein, galera Deixa eu ver aqui Beleza Nossa Olha o estrago que eu fiz na casa dele, galera Isso tudo com... Com... Com bagulho de fogo lá, mano Foi um pouco culpa minha Que eu falei que box Mas... Não foi culpa minha também Foi burrice dele Que ele pegou E depois ele, né Ele continuou com o item No inventário E queimou o chão Mas beleza O Stux já tem também, né Hum... Já tem Aí tem o quê? Tem O Luiz também já tem Que eu saiba Hum... O Orion Eu não sei se o Orion Tem item do Avaritia ainda A porta do Orion Não tá bugada A minha tá Hum... Tá, deixa eu ver se o Orion Vamos dar uma olhada aqui No baú do Orion Hum... Não sei se o Orion Tem ainda, galera Eu acho que o Orion Não tá com nada Do Avaritia ainda, não Tipo... Né Mas beleza Olha só Tá Agora é a grande dúvida Orion O Orion é todo cheio de frio escurinha Mano Não vai estar da hora A casa dele Olha isso Cê é louco, mano O cara manja As construções Já eu Ah, o meu é o castelo Tinha tanta coisa pra fazer Eu decidi fazer o quê? Um castelo no mapa Mas beleza E aqui tem o Mão E o Adriano O Mão e o Adriano Tem presente Do Nédito Que ele não abriu ainda Hum... E aí Estou fazendo a casa deles ainda Mas o Mão e o Adriano É... Tipo... Se eu der pra um Vai ter que dar pro outro Então é dupla Já... Já descarta essa ocasião De dar esse presente pra eles Porque mano Pô... Seria bom Que adiantar o processo Pra eles Porque eles vão ter que fazer Pra dois Mas... Não sei, mano Não sei, galera E agora, mano? Luiz já tem Aí só falta o Kbox Acho que eu vou lá pro Kbox Mim, galera Porque... Como eu ferrei com a casa dele, né? Eu acho que seria justo também Dar um peitoral da Validia pra ele, mano Então vou matar esses bichos aqui E vamos dar esse peitoral pro Kbox É, decidi, mano Certo, decidi que eu vou dar Esse peitoralzão pro Kbox É... Lembrei que a porta não abre, né? Lembrei que essa porta não entra, mano Não entra Beleza, galera Vamos lá Ah... Eu preciso de um baú, mano Um baú Eu tenho um baú que é tipo de presente aqui Aqui, ó Que veio do Nerd, mano Boa E eu também preciso de madeira Pra me fazer placa Se eu tiver uma placa feita já aqui Eu tenho que ter um... Coloca esses baús lá pra baixo Tudo aqui É... Colocar tipo na nossa sala de baús aqui, né? Tem que colocar tudo pra cá Tem que trazer esses bagulho Depois... Depois eu me organizo isso aqui, mano Tá meio corrido Então, tipo assim, né? Eu... Eu vou... Eu vou depois arrumar Eu vou depois arrumar Quem sabe até em live Lá na Steam Craft Então... Ah... Se você não me segue Na Steam Craft Já baixa o aplicativo Já me segue lá Pra você não perder nenhuma live É só um... Beleza 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 Vamos matar esse aqui Vamos matar esse bichão também Boa, 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 boa Boa, galera Vamos lá Ó, aqui é a casa do Kibox Vou entrar aqui Vou colocar aqui, ó Colocar aqui pra ele, ó Beleza Vamos colocar aqui, ó Uma placazinha assim, ó Presente Presente O bicho vai tentar me matar, mano É sério isso Humilde Humilde, né? Porque é tipo Do avarit Do Jotinha Pronto Você poderia sair? É muito humilde Isso aqui, tá gente? É um bagulho do avarit É um maior pesão Né? Aí tem um... Humilde Mas beleza Tá aqui, ó Vamos deixar aqui no meio Pra ele E GG, galera Tá aqui o presente Pro Kibox, mano Um item do avarit Mano Eu tô dando um item Do avarit Pro cara, mano Imagina Nossa, mano Que tipo de pessoa faz isso Eu, né? Porque eu já tenho outro, né? Tipo, não compensava Ficar com dois também Não uso tudo Não tenho dois corpos aqui Então, tipo Não tem nem condição De eu usar, né? Os dois Outra coisa, mano Eu vi Eu vou tentar quebrar esse aqui Pra ver se dropa A sépline dele Porque tá essa árvore aleatória, mano Eu queria que, tipo Drop Drop com a cereja Será que a cereja Dá pra plantar? É com isso aí de planta? Não, não é Eu queria a séplinezinha, mano Dela Porque aí eu plantava De novo aqui na vida Porque tá Um bloco aleatório voando Ih, rapaz Acho que não vai dropar não, hein, galera Deixa eu ver Quebrar aqui Se pá não dropa não, mano Ih, rapaz Ou dropa Será mais difícil Tá vindo só comida, mano Tá vindo só cerejinha Alguém, mano Uma cherry Cherry Aqui, ó Cherry É, mano Tá vindo aí Mas beleza Ainda não vê Tô com raiva dessa porta, mano Toda vez que eu vou tentar entrar Agora eu tenho que entrar por aqui Até eu arrumar esse bug aí, galera Sério Eu tenho que ver como eu vou arrumar Esse bugzão aí Mas beleza Deixa eu colocar isso aqui Junto com as outras E tranquilo, galera Bom, basicamente foi isso, pessoal Basicamente a gente Deu aí o presentão Por que boxe, mano No item do Avaritia Bom, eu avaliei todo mundo A maioria já tem Né E pra quem não sabe Avaritia também não vai compensar muito pra mim Porque eu tô imortal com Vampiro É, a noite eu sou imortal, galera Quem não viu o vídeo de ontem Vai lá assistir Que vocês vão entender Por que eu sou imortal O que acontece, né Mas beleza, galera Outra coisa que eu tô pensando Voltar aqui na série, galera É voltar a fazer as armaduras Aqui dos heróis Então comenta aí Qual armadura vocês querem Que eu faça, tá Eu já tô imortal com vampiro Já tô imortal com vampiro Mas Eu quero saber outra aí Outra coisa Outra coisa É tanta coisa, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a noite aqui, galera Só Deixa eu ver se tem alguém no servidor Porque se tiver alguém Pode atrapalhar o vídeo da galera Mas beleza Não tá Vou colocar aqui A noite Beleza Por que? Porque o pessoal comentou Que na minha armadura de vampiros Se eu Apertar alguma tecla Que eu me transformo em alguma coisa Então eu vou colocar aqui Vampiro Boa E vou ver aqui os controles Beleza Vamos ver controles E vamos procurar aqui Dos superheroes Beleza Superheroes Gameplay Inventório Não 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 Project E Também não é Deixa eu resetar isso aqui Porque Eu vou usar essa tecla Aí pra Pra outros Superheroes Beleza Vamos colocar Y aqui nesse primeiro Só pra me ver como é Vou ver pra vocês Esse aqui já não é Já não é esse galera Então já Já é outro aqui Que a gente já tem que procurar Beleza Reseta Coloca nesse aqui Até a gente encontrar Porque o pessoal Falou Também não é Que eu me transformo em alguma coisa Em um Tipo Algo meio Sei lá Como é que era assim Que eu me transformo em alguma coisa Fazendo isso Então Não H também não é Caraca Caraca Não sei galera Não sei Comenta aí qual tecla Cês acham que é Que eu tenho que substituir ali Pra me tentar Me transformar Nesse tal bicho Que vocês falaram Beleza Mais uma galera Vou ficar com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Aí Antes vocês curtiram Não esquece De deixar o like Vai lá no vídeo Do que box E comenta assim Deu presente Do Jotinho Do Jotinho Deixou um presente Mano Porque eu quero ver geral Lá E outra coisa Não esquece também De ir lá no Instagram Me seguir Pra você Poder Participar E eu falar seu nome Aqui na série No caso Olha só Vamos ver Vamos ver a mimosa Aqui do Luiz Olha aqui Eu acho que o Luiz Pegue a mimosa 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 Ai mano É muito top A série tá da hora A série tá da hora E é nóis Né gente Mas bom galera Como eu falei Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu Instagram tá aí na descrição Vai lá me seguir E olha só Gente Olha quantos zumbis Tá lotando aqui Olha quantos de mob Eu vou me juntar A esses mob Vocês vão ver Que não vai acontecer nada Não adianta nada Eu não morro Eu sou imortal Galera Assim Atira flash em mim Vai Não dá dano Eles estão se matando Galera Meu Deus do céu Mas e aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se vocês curtiram Deixa o like Isso aqui me queima Que é né Flecha de fogo Isso aqui É bem bom pra mim Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau